E aí, galera, beleza? Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para você tudo aquilo que você vai precisar para fazer a aula de sábado. Nós viemos aqui num garden próximo da minha casa, onde eu moro, e nós vamos mostrar para você tudo o que você vai precisar para fazer o nosso aulão de sábado. Vamos comigo! Então, logo de começo, a gente já vai escolher o quê? O nosso vidro. Como é uma coisa que vai ficar dentro de casa, a gente precisa ter pelo menos alguma coisa que seja ornamental, que seja bonito. Isso talvez vai ficar na sua sala, vai ficar no seu quarto, não é? Então capricha naquilo que você vai utilizar. Não que você talvez não utilize coisas que têm aí ao seu alcance, o vidro de maionese, o vidro talvez que tenha sido utilizado de outras coisas. Mas aqui você vai utilizar o vidro de acordo com a quantidade de espécies que você vai colocar dentro desse terrário, ou simplesmente de acordo com o local onde você pretende colocar ela. Então nós vamos escolher o nosso aqui, hein? Música 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 A escolha do substrato vai ser uma coisa muito importante, porque no mesmo terrário, você vai ter várias plantas que necessitam de substratos diferentes. Então, neste caso, nós não vamos pecar e nós vamos pegar todos os tipos de substratos. Esse daqui nós não temos no universo das carnívoros, que é o chips de coco, tá? Esse é o famoso chips de coco, que é o que a gente utiliza para anepentes e até para outras plantas. Ele é muito bom porque favorece o enraizamento, contém vários componentes que vão ajudar também na drenagem do substrato e manter ele úmido. Então nós vamos levar também, tá? Música Essa é uma parte que eu acho assim 100% importante, porque escolher o material correto vai garantir que o seu substrato, que o seu terrário vai ficar mais bonito e mais ornamental. Muitas pessoas escolhem essas pedrinhas que são coloridas e o que acontece é que na maioria das vezes, algumas delas, de algumas marcas, acabam soltando esses aditivos, que são esses corantes e podem acabar sendo maléficos para as plantas. Eu não recomendo, principalmente para plantas carnívoras, que é um negócio um pouco mais chato, você utilizar essas que tem corantes. Nesse caso, nós vamos utilizar essas aqui, que não tem corante nenhum, olha só. São pedrinhas, cascalho de rio, dá até para ver o preço aqui que eu paguei, tá? A marca, pode ver a marca também, tá? Sua marca aqui. Então você vai ver aqui que ela não contém corante nem aditivo nenhum e essas pedrinhas, elas são fundamentais para a nossa formação, para o nosso terrário. Música Música Esse material que ela está cortando aqui, chama-se manta de bidim. Ele também é muito importante para a composição do nosso substrato, para a formação dos componentes, como nós vamos colocar lá. E eu vou explicar tudo isso para você na aula de sábado. Então, manta de bidim, nós não vamos precisar de muito. Eu estou pegando apenas meio metro e ainda vai sobrar. Música Então é isso pessoal, a gente comprou tudo aqui que a gente precisa no garden, tá? Nós compramos o vidro, nós compramos os chips de coco, nós compramos as pedrinhas, a manta de bidim, tá? Que é tudo que a gente precisa aqui no garden por hora. Nós temos também o musgo esfagnum, que nós temos no universo das carnívoros, e a perlita, que também vai ser utilizado no universo das carnívoros. Isso você pode encontrar aí no garden. Você também vai precisar de uma pinça e de algum utensílio que você pode ter na sua casa, apenas para mexer no fundo. Pode ser um garfo, uma colher ou uma faca. Nós não vamos precisar comprar aqui. Ah, além disso, você também vai precisar de uma tesoura. Todos os itens que vão ser necessários para a execução dessa aula vão estar aqui na descrição desse vídeo. Só que não é só isso. Você quer aprender tudo isso aqui que você está vendo sobre as plantas, quais são os métodos, quais são os meios, quais são os tipos de plantas e muito mais, não deixa de se matricular no nosso curso de plantas carnívoras. Nosso curso de plantas carnívoras é um curso completo, totalmente didático, e que vai proporcionar todo esse conhecimento para você. Você quer saber tudo isso na ponta da língua? Quais são as plantas, quais são os tipos, as famílias, os métodos, os meios, como multiplicar e muito mais, não deixa de se matricular no nosso curso de plantas carnívoras. E para você que está querendo uma oportunidade especial, muito bacana, não perde a oportunidade neste sábado. Sábado eu tenho uma novidade muito legal para você, mas se você quiser, você já pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e falar diretamente com o nosso time especializado de vendas. Olha só que bacana, tem uma pessoa esperando você para apresentar todo o curso e toda a matéria legal que você vai ter nele com a gente. Beleza? Então eu vejo você na aula de sábado, e se você quiser adiantar, quiser saber alguma coisa mais, Rafa, eu já quero aprender tudo sobre essas plantas antes do curso de terrário, antes da aula de sábado, se matricula no nosso curso de plantas carnívoras. Beleza? Bom, então é isso aí pessoal, eu vejo vocês no sábado, espero que vocês tenham curtido, já deixa o seu like e é sábado às 10h30 da manhã. Tchau, tchau.